Salve, salve galera, meu nome é Júlia, sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sexta-feira, o dia tá meio nublado e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a Natália. E aí? Tudo bom? Tudo bem e você? Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje? Hoje eu vim saltar, atrás da aventura. Veio estacado no avião? É, quase sim. Paraquedas, uuuh! Vixi Maria! Quem que veio com você nesse negócio aí? Conta pra mim. E aí, Cláudia, tudo certo? Amarradona? Sim! E aí, vambora! Vai com a passagem aí? E aí, Cláudia, tudo certo? Agora é de verdade! Caralho! E aí, Cláudia, tudo certo? O que é isso? Parabéns, bem-vindo a Queda Livre, bem-vindo ao Paraguay, bem-vindo à terra, né? Bem-vindo à terra. É isso aí, direto nesse sauzão aí, maneiro pra caramba, Queda Livre, 21, Brasil, bye-bye. O que é isso? O que é isso? O que é isso?